Bom dia a todos, está aí o triciclo 686 de fabricação da riguete, um RGT5 preto fosco, que está indo para Ponta Grossa do Paraná, triciclo do nosso amigo Luiz Augusto. Vou colocar a moça que ele pediu aqui. Então, esse é um RGT5 na configuração de banco alto, idon reto, pintura em preto fosco, ele pediu o apoio de pé, como eu disse, cliente que escolhe, tem gente que não gosta, apoio de braço também. Pediu os baús de couro, está emplacado já no nome do cliente do triciclo. Bom, ele tem, esse é o primeiro que passou a vir com esse DVD, DVD não, essa central do origem, de linha. Saiu aquele primeiro cinza, que foi meio que o protótipo, e agora é o primeiro que passa a vir em linha, agora todos vão passar a vir com esse modelo de aparelho. USB na frente, e aqui o porta-luva deles, Então, é o RGT5-686, tá? Esse console sofreu uma pequena modificação para receber esse aparelho, ficou um pouco, até um pouco mais detalhado, ficou bem bonito. E esse está com o LED azul, tá? Isso foi um pedido do cliente. Que comumente o padrão dele é vermelho, tá? Até porque a chave é sendo em vermelho, o painel. Aí a gente usa o LED padrão vermelho, mas se o cliente quiser uma ou outra cor, a gente coloca também. Só no pedido, a gente combina as tiras aí, gente. Deixa o Senhor te dar aے Se eu pegar o Senhor... Não me importar... Pra para o Senhor... Deixa o Senhor... A gente guia até que em mim... Se a gente mata a mim... Eu me importar... Ela pede as suas mãos no meio do dia... Amém. Bom, esse aqui é só engatar a ré agora que ele vai para a câmera, né? O outro é botão por conta de a tela ser motorizada e você com a capa de chuva engatar uma ré e a tela querer sair e quebrar, né? Então a gente coloca a chavinha. Esse já não tem mais necessidade por a tela ser fixa, então engatou a ré aqui, vai para a câmera.